Quanto eu paguei nas minhas shih tzus? Essa pergunta eu recebo muito, tanto o pessoal que pergunta quanto eu paguei nelas, como as pessoas que perguntam quanto custa um shih tzu. É muito complicado responder quanto custa um shih tzu, porque varia muito. Tanto você pode encontrar por 500, 800 reais, como você pode encontrar por 3, 4 mil reais. E nem sempre preço é qualidade mesmo, é porque você vai comprar um caríssimo, que vai ser o melhor shih tzu do mundo, com o comportamento melhor do mundo, temperamento excelente, padrão excelente, saúde excelente, porque você vai comprar um mais em conta, que vai ser o pior do mundo, doente, fora de padrão, misturado. Então, varia muito. Tanto, às vezes você pode comprar num caninho renomado, então você vai pagar um preço mais caro, lugar que leva os cães pra pista, que tem cães conhecidos. De repente você compra num pet shop, isso vai pagar nem muito caro, nem muito barato. Às vezes você compra uma pessoa particular, que cruzou, tirou aquela cria, mas cuidou direitinho, às vezes vende por um outro valor. Então é complicado falar o preço. O que tem que sempre fazer é pesquisar bastante aonde você for comprar, conhecer os pais, ver se são bem cuidados, se tem toda a atenção de médico veterinário, tudo certinho, pra você não comprar de um criador, que às vezes só cria por criar, nem cuida dos cachorros. E às vezes pessoa particular mesmo, que às vezes nem cuida dos cachorros, coloca pra cruzar ali e não tá nem aí. Então procure conhecer os pais, tudo certinho. Mas agora eu vou responder a outra pergunta que vocês sempre me fazem. Quanto que eu paguei nelas, nas minhas? Bom, por incrível que pareça, nenhuma delas eu realmente comprei, paguei em dinheiro. A Glória, que é uma aliasa, né, eu ganhei já faz uns 5 anos já. A pessoa que tinha ela, achava ela insuportável, ela dava muito trabalho. Então eu fui pra São Paulo pra buscar ela, porque ela tinha realmente os problemas de comportamento, mas foi porque não souberam criar ela. Então por isso que ela tinha os problemas de comportamento, mas aos poucos a gente foi indo corrigindo, né. Agora, a Latifa, que é a minha que tem mais idade, que tá com 6 anos, e que veio primeiro pra casa também, ela, a mulher que tinha ela, ela tava com em torno de 6 meses mais ou menos, a mulher tinha comprado num canil, ela também tinha canil, e por algum motivo, eu não sei, não expliculei direito, mas por algum motivo não deu certo. Até porque eu também, não foi com ela que eu conversei, foi com uma outra pessoa, então não expliculei essa outra pessoa, né. Mas por algum motivo não deu certo, e ela resolveu passar com uma amiga dela, parece. Por algum motivo, as duas brigaram lá, e acabou que essa colega minha falou, Gini, mas você não quer ela pra você, não sei o que, ela tá com 6 meses, é novinha ainda e tudo mais. Aí eu falei, ah, quero, né. Aí ela falou assim, ah, ela falou assim que a hora que você colocar ela pra cruzar, aí você dá uma fiotinha fêmea pra ela. Ah, tá bom, né, sem problema, né. Fiquei com a Latifa, passou um tempo, a Latifa já veio com o nome, já era esse o nome dela, passou um tempinho, a ex-dona dela entrou em contato comigo e falou, não, eu não falei nada que era uma filhote, não, eu falei que era duas. Aí se você não quiser, você me devolve. Aí eu falei, bom, geralmente quem passa fêmea, passa em troco de uma fêmea, né, não em troco de duas fêmeas. Eu já tinha visto pessoas negociando dessa forma, e geralmente em troca de uma fêmea, né. Aí eu falei, mas assim, eu tenho tanta paixão pela Latifa, eu sempre fui apaixonada pela Latifa. A Latifa chegou em casa, ela chegou tosada, raspada, de ponta a ponta, cabeça, orelha, rabo, tudo. Mas o amor que eu tinha por ela, e tenho até hoje, é muito grande. Não tenho uma filha preferida, mas a Latifa realmente me encanta, cada dia que passa, e cada hora o amor por ela realmente aumenta mais. E é ela que faz por onde, né, que ela, nossa, a Latifa é muito carinhosa, é muito querida, muito boazinha. A Latifa é tudo de bom, não vou ficar elogiando ela demais aqui, não. Aí eu falei assim, não, não vou devolver a Latifa, eu amo a Latifa de paixão. Quando ela chegou em casa, eu já falei, não vou devolver ela nunca mais, ela vai ficar comigo, não vai sair de casa nunca. E eu falei, tá bom, você quer duas fêmeas agora? Era uma, mas você quer duas? Tá bom, na hora que nasceu eu te dou duas. E a Latifa na primeira cria teve cinco filhotes, teve duas fêmeas pretas, e eu entreguei as duas fêmeas pra ela. Até fiquei mais tempo com essa churras, tudo, ela demorou pra me buscar, que era de outra cidade, mais longe. Mas, beleza, foi assim que a Latifa veio pra mim. Não veio por dinheiro, não comprei a Latifa. Depois, quem veio foi a Lara. A Lara era de uma amiga minha, nasceu na casa dela, e na época a gente trocou, eu fiz alguns serviços pra ela ao longo do tempo, enquanto a... Na verdade, a Lara, eu já escolhi ela desde outra gestação da mãe dela. Aí eu já tinha escolhido ela, a gente tinha escolhido o nome, tudo, eu queria uma filhinha daquele cachorro, com aquela cachorra. Então, eu já tava, assim, faz tempo esperando a Lara, né? E aí, já tava fazendo um serviço pra mãe, a dona da mãe dela, né? Aí, quando a Lara veio, terminei de fazer pra poder cumprir o valor, digamos, mas não cheguei a pagar, não comprei em dinheiro. Foi troca mesmo, né? Troca de serviço. E, por último, a Pandora, que foi a última que veio pra casa. A Pandora foi assim, eu sempre quis uma filha da Latifa, só que os filhos da Latifa sempre ficaram menores do que a Latifa, e eu queria, assim, que ficasse pelo menos do tamanho da Lara, que a Lara tem 5 quilos, é um tamanho bom, né? A Latifa tem 5,5, já cheguei... 5,5 ou 6? Ai, gente, agora deu branco. Mas os filhotes dela sempre ficaram em torno de 4, 4,5 quilos, e eu queria uma fêmea um pouco maiorzinha, não queria tão pequena. Então, eu entrei em contato com uma outra amiga minha, que ia ter uma ninhada, e falei pra ela, eu troco, quando eu tiver uma filhotinha, eu troco com você, né? Você aceita? Ela falou, não, aceito, eu troco com você sim, não tem problema nenhum, né? Aí, quando eu tive uma filhotinha, eu troquei pela Pandora. A Pandora, os pais dela eram entre o tamanho da Lara e da Latifa, mais ou menos, só que a Pandora ficou esse ratinho de laboratório, né? Eu tive tanto medo de ter uma filha do Latifa e ficar muito pequena, e a Pandora ficou muito pequena, né? É... Assim, a gente não sabe exatamente por que a Pandora ficou pequena, puxando em alguns antepassados dela, a gente descobriu por que que ela é alta, porque ela, assim, a Pandora, se você colocar junto com a Lara, ela tem a mesma altura da Lara, só que ela é curtinha e é fininha, sabe? Ela não tem muita estrutura, mas os pais dela em si têm estrutura, são mais grandões, a gente perdoa o latido, os cachorros dos meus vizinhos latem muito, eu fico quase impossibilitada às vezes de gravar, às vezes de gravar de madrugada, duas, três horas da manhã, e ainda assim, às vezes estão latindo, às vezes eu passo a madrugada inteira acordando, esperando eles para de latir e eles não param, tá? E as minhas estão tudo quietinhas, vocês veem, né? Que elas não ficam latindo, incomodando. Aí é... Mas agora já parou. Aí, então, a Pandora foi assim. Então, assim, nenhuma delas eu comprei com dinheiro, então por isso que muitas vezes vocês me perguntam, ah, e quando você pagou nela? Eu não acabo nem respondendo, porque se for explicar toda essa história no comentário, haja texto, né? Fica complicado. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Até hoje mesmo eu tive uma pergunta sobre isso, eu falei, nossa, eu vou gravar sobre isso, que aí fica mais fácil quando o pessoal perguntar, eu já coloco o link lá, a pessoa já vê qual que é a resposta realmente. Então, espero que vocês tenham gostado, fiz esse vídeo para tirar dúvida, matar a curiosidade do pessoal. Eu gosto que vocês tenham curiosidade sobre elas, eu fico feliz de vocês quererem saber delas, né? Então, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve, porque a gente tem muitos vídeos, muitos temas diferentes, muitas dicas, tem bastante vídeo no canal já, se você não está chegando agora, acompanha aí os vídeos que tem no canal. E não esquece de se inscrever mesmo, clicar no sininho para ativar as notificações, porque o YouTube não avisa quando entra vídeo novo, ao menos que você clique no sininho e ative as notificações, aí sim, quando entrave de novo, você vai receber em primeira mão. Então, hoje fica por aqui, até a próxima, tchau!